A enfermeira foi parar na delegacia. Aí você me pergunta, na delegacia, por que será que ela foi parar quase que atrás das grades, né, Ana Contato? Ela ficou um passinho porque ela é suspeita de vender atestados médicos. Ela conseguiu esses atestados onde? Fala pra gente. Ela furtou, aliás, teria furtado esses atestados no Hospital da Providência, em Apucarana, onde ela trabalha. Essa enfermeira de 31 anos foi denunciada por um colega dela, um médico, que percebeu o sumiço desse bloco de atestados, do bloco de receitas médicas e também de um carimbo. Essa mulher estaria vendendo os atestados falsos por R$ 50,00 cada um. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em três imóveis e, de fato, encontrou todo esse material num desses imóveis. E agora essa enfermeira vai ter que explicar, viu, escola, como foi que ela conseguiu todo esse material e se, de fato, ela estaria vendendo tudo isso aí por R$ 50,00 cada um, viu? Olha, Ana, esse é aquele tipo de caso que, claro, a enfermeira que teve um desvio de função precisa ser punida, realmente punida, às vezes até suspensa, para sentir na pele, para sentir no bolso o peso dessa responsabilidade ou dessa irresponsabilidade. Mas quem compra esse tipo de atestado também, né? Precisa, de fato, ser punido porque é aquele tipo de crime que tem uma rede, né? É quem roubou, furtou, teria furtado no hospital, que fez o atestado falso e, principalmente, quem comprou, né, Ana? Sem dúvida nenhuma, escola, é um mercado clandestino, né? E o que mais chama a atenção é que cada atestado custa R$ 50,00. É um valor muito pequeno para você se arriscar, arriscar, perder o emprego, né, por conta de um atestado falso. É claro que ela devia pegar isso em escala, afinal de contas, furtou um bloco inteiro, aliás, teria furtado, né? A gente fala assim porque isso ainda está sob investigação, mas, mesmo assim, eu acho que é muito risco para pouco retorno, né? Com certeza o crime não compensa essa enfermeira aí, vai sentir na pele. Ana, obrigado.